A cidade de Cururupur, banhada pelo oceano, do artesanato, das tradições culturais Foi escolhida e dentro de um espaço recém construído, a Casa das Festas O SEBRAE fez o encerramento da primeira etapa do programa LIDER Hoje é a culminância de um trabalho que começou em outubro de 2017 Que veio crescendo, agregando em cada encontro, foram oito encontros O programa prevê essa parte operacional que termina hoje E começa agora a fase de execução, de transferir do papel tudo o que foi planejado para a sociedade Depois de 11 meses, líderes de municípios aqui do litoral ocidental Se encerra hoje aqui na cidade de Cururupur, a primeira fase do programa LIDER Durante oito meses, liderança de 11 municípios do litoral ocidental Discutiram alinhamentos de demandas de um plano regional Esse planejamento estratégico, ao ser negociado e articulado com os outros entes Tanto federal, como estadual, como municipal Há uma convergência de ações a serem desenvolvidas Durante dois dias, liderança dos setores do poder público A nossa região tem um rico potencial, mas infelizmente está adormecida Com essas lideranças que existem aqui nessa região, na nossa região do litoral É possível transformar O nosso estado é rico, a nossa região é rica E está faltando essa união, essa junção de pensamentos, de ideias e de força Da iniciativa privada O programa LIDER, ele vem não só desenvolver nos quatro eixos Que é educação, turismo, infraestrutura e agronegócio Mas sim, abre-se um leque em cima disso Aí vem junto a saúde, vem a segurança, vem o pequeno negócio, vem as empresas E da sociedade civil organizada A região do litoral ocidental é bastante rica em beleza natural Temos o parcel de Manoel Luiz, que é o carro-chefe Assim como a ilha do Lençóis E as demais praias arquipélagos da ilha do arquipélago de Maiaú Que compreende o município de Curupu E também os municípios de Guimarães, Cedral, Bequimão, Alcântara Enfim, tem uma riqueza e belas praias maravilhosas Tudo isso numa missão de consolidar a identidade territorial Para o desenvolvimento sustentável dos municípios do litoral ocidental Hoje aqui em Serra, parte, né? O parte do SEBRAE que estava na frente do processo E hoje a gente, os líderes assumem O SEBRAE buscou nesses encontros líderes que possam mobilizar Se nós conseguirmos, a partir do SEBRAE A partir do Conguarais e com o apoio do governo Esse tripé só tem a oferecer para os municípios Para o nosso litoral Vantagens no sentido cultural No sentido de obra social E o desenvolvimento integral que a nossa região tanto precisa Líderes que possam e saibam sensibilizar São líderes de vários municípios Prefeitos de vários municípios Equipe técnica do SEBRAE Discutindo, levantando as potencialidades da nossa região E fazendo um plano de ação De ações que são de curto prazo De médio prazo, de longo prazo Que eu tenho certeza Que com o empenho de todos nós Nós iremos conseguir melhorar a nossa região Em todos os setores, em todos os segmentos E lideranças que busquem A qualificação dos atores dos municípios A partir daqui é o início da execução Então aqui nós não falamos de finalização Mas aqui é a primeira etapa Que é essa etapa da construção E partimos então Partiremos aqui a partir de hoje Para a execução E já existe o Líder em Ação Nós já estamos atuando no litoral ocidental maranice A identificação e convergência das políticas públicas Fomento e mobilização das parcerias Para o desenvolvimento sustentável da região É uma meta sem volta Desses líderes Eu tenho absoluta certeza Que a partir desse momento Eu não vou dizer Que o Líder será Um ponto de referência Antes e depois do Líder Mas eu tenho absoluta certeza Que as pessoas que saíram daqui Com o preparo E o conhecimento E as informações que elas adquiriram Elas estarão sim Envolvidas E instrumentalizadas Para contribuir com o desenvolvimento dessa região Essa região Ela já está Numa plataforma Para ser Uma localização Uma localidade Que vai receber muitos investimentos Com certeza E nós estamos preparados Enquanto líder Para que esses investimentos Eles possam fazer Através do empreendedorismo A transformação que essa região precisa Eixos estratégicos e fundamentais Foram pontos importantes Na busca de consolidar As transformações No agronegócio O agronegócio Ele congrega A produção como um todo Que vai do cultivo A comercialização A questão do crédito A capacitação do produtor Envolve toda uma cadeia produtiva E nós pretendemos Com o líder Fazer com que Esse eixo Seja uma vertente Na economia local É uma expectativa Muito grande De traçar Uma estratégia De forma que O desenvolvimento Realmente chegue E se transforme Em realidade O sonho De todos nós Que é ver Nossa região desenvolvida Através do agronegócio Com certeza Na educação O líder Vem junto Com todos os municípios Trabalhar na evolução Da educação Nos municípios Para isso A gente tem Um grupo Voltado para Trabalhar a educação Que já entrou Em contato Com algumas entidades Algumas associações Também E universidades Na intenção De melhorar Cada vez mais A educação Em todos os níveis Na infraestrutura O aeroporto Regional de Curulupur O processo Nesse sentido Já está encaminhado Via CEIC Secretaria do Instituto Comércio do Estado O CAIS do Pidalbal O CAIS Que é o segundo CAIS Com o maior porto Com o maior movimento Da região Depois de Apicuaçu Para dar acesso Às ilhas Às praias À estrada Do Maçarico Que vai dar acesso À Croalta Destacamento E Maçarico E a ponte central Bequimão Que foi uma pressão Quer dizer Também tudo já Metas cumpridas Dentro desse Cronograma De ação estratégica Do grupo de infraestrutura É uma das nossas metas A BR 308 Que é uma BR que liga O município de Apicuaçu A Belém Ao estado de Belém Que hoje é uma BR Que está no meio do caminho Podemos dizer assim Nós estivemos no DENIT E agora nós estamos correndo A nível federal Para que essa BR Ela possa sair Tanto do lado Do Maranhão Que pertence A Apicuaçu Quanto do lado de Belém Que está até Viseu E no turismo? No grupo turismo A gente descobriu Que a questão do turismo Ela estava pouco vista Em todos os municípios Inclusive a questão Da diversidade Que a gente tem Dentro dos municípios Cultural Quilombola Tudo estava Assim Sem importância Então o que a gente percebeu Que havia potencialidade Que tem como haver desenvolvimento E que a gente tem coisas Bem Parece pequena Mas que traz Um grande potencial turístico Para os municípios Aqui do litoral No encerramento Da primeira etapa Os líderes Trouxeram Representantes Da sociedade Organizada Para conhecerem O programa A importância social Disso Não só Para os cidadãos De Cururupu Mas também Inclusive Para a questão Das instituições Como o Poder Judiciário A questão Do Ministério Público E da própria Polícia Militar Que acaba No futuro Tendo que lidar Com esse tipo de problema Como a ausência De emprego E aumento Da criminalidade Consequentemente É interessante sim Porque o cidadão Acaba aprendendo Como construir algo E ser um empreendedor Para os organizadores Dos encontros Os resultados Foram acima Da expectativa A gente realmente Cumpriu aquilo Que a gente Estava pretendendo De chegar hoje Chegar com o plano Chegar com a equipe Integrada E feliz Então eu acho Que a nossa avaliação É de que Aquilo que a gente Se propôs A gente cumpriu O próximo programa Líder Será na região Dos Lençóis Munim E quem veio Conhecer o Líder Saiu empolgado Eu senti um programa Líder Um programa extraordinário Um programa de transformação Um programa de formação De líderes E que tem um olhar Sobre o território O programa Líder Ele é interessante Ele é importante Porque ele percebe A inteligência Do território E a partir dessa inteligência Ele constrói As soluções Gestores líderes Que participaram Do programa Receberam placas E foram homenageados Organizadores E colaboradores Também foram lembrados E homenageados Legenda Adriana Zanotto E quem veio de Brasília Vê de perto O resultado do programa Líder Disse o que viu E o que sentiu Eu vi um grupo Muito consciente Do objetivo do Líder Um grupo independente De diferentes municípios Um grupo coeso Trabalhando em equipe E eu vi um plano De ação Bem feito Como eu disse Teoricamente Essa etapa Ela seria um pouco Mais teórica Mas esse grupo Foi muito prático Então Além do plano Eles já provaram Que eles já tomaram Algumas atitudes E que o trabalho Está sendo feito Então eu saio daqui Extremamente Impressionado Com o trabalho Que eles fizeram E muito confiante Que essa região Vai mudar completamente O pessoal está de parabéns No final Um pouco da representação Cultural de Cururupu O Bumba meu boi E que ele já tomou O Bumba meu boi E que ele já tomou Eu vou te ver Obrigado.